Com o eslogan DOI, DOI DE CORAÇÃO, a campanha do agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul faz um chamado aos gaúchos para a doação de roupas, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Todo ano a EMATER participa no apoio à campanha na arrecadação das doações. Durante a semana foi realizada a adesão da instituição à campanha do agasalho 2022. Muito feliz com esse engajamento da EMATER, é uma instituição com 67 anos de conhecimento da vida agricultora do estado isso é muito importante, a gente fica muito feliz e contamos com a colaboração de todos da EMATER para que dissemine essa campanha e a gente atenda a todos os que precisam. Quem quiser doar, todas as doações são bem-vindas, a gente pede roupa de criança, que a gente tem uma dificuldade de 0 a 5 anos porque essa roupa circula só entre a família, né? E aí, então a gente tem essa dificuldade, cobertores, kits de higiene, como a gente tem muitas mulheres vulneráveis, né? Também a gente pede questão de absorventes, que a gente sabe que é uma demanda delas também. E como essas doações vão ser encaminhadas, assim, quantas instituições vão ser beneficiadas? A Defesa Civil coordena essa logística de entrega, tá? E tem as instituições que elas são vinculadas à Defesa Civil, elas são cadastradas, né? Então essas instituições elas recebem, o que chega a gente já repassa. Nós ficamos muito contentes hoje com a presença da nossa primeira-dama aqui na sede da nossa instituição, da nossa secretária estadual, do coordenador da Defesa Civil, juntamente com os nossos diretores, com toda a nossa equipe, né? E também agradecer a todas aquelas pessoas que estão envolvidas no trabalho de coleta, de agasalhos, de donativos, de alimentos, de calçados, para que possamos atender aqueles nossos irmãos, aqueles semelhantes que, nesse momento de frio, passam por dificuldades. E a IMATERC já tem um trabalho muito importante na área da assistência técnica, de extensão rural e social, né? Está agora enganjada nesse trabalho, né? Nós gostaríamos que todos os nossos trabalhadores se enganjassem nessa campanha, que a gente pudesse doar aquilo que temos para atendermos aqueles nossos semelhantes. Sempre digo também que é muito importante que a vida só tem sentido quando nós, enquanto seres humanos, possamos ajudar aqueles que passam por dificuldades, aqueles que realmente precisam. Então, eu vejo, assim, um trabalho muito importante e pedir mais uma vez, né? Que a gente doe, doe realmente com o coração. Então... E aí E aí E aí E aí